oi pessoal tudo bem com vocês estamos aqui no shopping porque a gente vai assistir um cinema com as meninas a gente está aqui pra um restaurante porque a gente vai almoçar tá aí daqui a gente vai ir para o cinema aí eu vou gravar para vocês tá bom nosso passeio fala oi aqui ó a gente para ver com a listinha para comprar coisa aqui no shopping fala papai gente papai já se vacinou hoje foi o dia dele aí papai já tá vacinado não é papai graças a Deus a morte é uma compressinha que eu comprei aí ele já tá usando né então eu vou gravar para vocês o nosso passeio e o filme que a gente vai assistir tá no cinema e a gente tá aqui é a restaurante chegamos a nossa entrada aqui ó gente só um salmão o papai tá ali procurando o que eu quero um cabelo e ai meu Deus e ela vem tá aqui jogando ó cadê eu tô jogando aí eu vou lá comer aqui aqui é o prato como é que o salmãozinho e aí só isso é o que meu Deus é um sapo é um sapo é um sapo e aí meu amorzinho que que minha filha ganhou é um amorzinho tá bom é uma bola e foi eu ganhei um o matral gigante. Tu ganhou o que, Sara? Matral gigante. E era a última, eu tive muita sorte. É, Sara teve muita sorte porque era só uma matral, né? É. E ela aqui com o presentinho dela, né, mãe? Vamos pro cinema agora? Vamos pro cinema. Vamos pro cinema. Tchau. E agora o papai vai tentar aqui, ó, jogar. Gente, tudo bem, mãe. O Rafael tá ganhando o que, hein? O Rafael ganha o iPhone 12, o iPhone 11, ou o iPhone... Ou quando ele joga games, ou isso aqui. Tô tentando botar o crédito, mas tá difícil. Ah. E aí, isso aqui vão ganhar? Isso aqui é aquilo dali, ó. E aí? Por favor. Oxi. Foi errado, não foi? A impressão é que eles cobram. Hum. E aí? E aí? Foi, foi, agora, mamãe. E aí? Vai, vai. Vai, vai. Como é? Não entendi. Eu quero o número 7. É o número 4. Tem que apertar pra parar, hein? É, é só soltar. Vai. Não. Oxi. Não é tão fácil. Gente, não, perdi 10 reais, né? Vamos pra lá. Oxi. Que coisa, né? Tem que soltar pra essa estrela entrar dentro. Tá tocando? Tá bom, foi só tocando. Ah, deu errado, Eloá. Tá, agora a gente estamos aqui comprar com a pipoca, né, Sarah? Não. Uma cabra, é só uma cabra. Pois é. E ela não para de gritar. Parece uma cabrinha falando. Pois é, é, é isso, é isso, é isso. Aí a gente vai comprar a pipoca pessoal pra gente ir. Mamãe, 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 mamãe. Não, não suco de caixinha, não tem não? Tem não, isso não tem de copo. Mamãe, 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 mamãe. Não sei, pai, não sei. Ah, para. Mas nunca tem isso, Sarah. Não tem uma cachorra, sim. E aí? Tem cachorra. Essa, Sarah, é engraçada. Olha, não me dá. Eu quero cachorra com canto. Tem não, mãe. Sarah, tem não. Tem não. É. E vai lá, filha. Ah, dá tudo. Também tem não. Todo mundo ruim. Ih, vai começar o fio. Ai, ficou querendo demais. Fome sempre limpos. Máscaras, proteção. Aqui na Cinépolis, entre uma sessão e outra, limpamos e higienizamos todas as salas tradicionais e bifes, inclusive poltronas, porta-copos, mesas, corrimões, pisos e portas, assim como outras áreas comuns e sanitárias. Orientamos a todos. Oi, gente. A gente chegamos agora. Olha só. Oh, meu Deus. Ela quer... Olha, ela é assim comigo, ó. Ela quer me dar beijo, galerinha. Olha. Ela morre de saudade da gente, né, Rafa? Olha, olha. Ai, meu Deusinho. Ai, ai, tá dando beijinho, ó, Rafa. Tá vendo? Nossa, beijão. Né, meu amor? Você tava morrendo de saudade. Vocês estavam? Ai, vocês estavam? Né, meu amor? Pessoal, a gente chegamos agora, né? Assistimos o filme. Só que lá não pode gravar, né? Mas eu gravei um pouquinho pra vocês lá dentro do cinema. Só que a maioria eu dormi e Eloá. Não foi, Rafa? Conta aí, Rafa, como foi. Eu também dormi um pouco, né? É, a gente dormiu um pouquinho, mas foi bem legal. Foi. As meninas estão aqui, ó. Eita, já fiz em mim. Já pegou a gente xixi. As meninas estão aqui abrindo o presente que elas compraram. Ó, amostra aí. Vamos amostra aqui pro pessoal o que é que vocês comprou. Tu comprou o que, Eloá? Uma louca. E tu, Sarah? Ah, socorro, eu ganhei mesmo. E Sarah foi doida pra comprar esse... Esse... Como é o nome? Troll. Abre, mãe. Pessoal, mãe. Não acabei agora, não. Porque eu quero mostrar a LOL pra elas. Ih, meu Deus. Ai, Elozinha quer mostrar a LOLzinha, né? Abrir a nossa presinha. Tá, eu vou pegar aí a tesoura pra mamãe. Não só abrir com leite assim. Não, meu amor. Vou pegar a tesoura pra gente abrir, tá bom? Uma, duas, três e já. Ela tá... Sim, vamos lá. Ela vai abrir... Ela pediu pra abrir a odissarinha ali, né, Sarah? Foi que a mamãe abriu. Qual é a mais maior presente? O de Sarah. O de Sarah. O de Sarah. O de Sarah. E aí, mãe? Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Mostra aqui, mãe. Não, é dos tróis, parte 2. Parte 2. Sarah tá amando o filme, né, Sarah? Uhum. Sarah amou o filme. Eu tô abrindo, mãe. Meu Deus, eu tô abrindo, meu amor. Eu tô abrindo, meu amor. Que linda. Cadê? Ah, é linda mesmo, Sarah, ela. É um bebê. É? E aí, meu amor? Eu vou ajudar ela aqui, pessoal. Ah, tô conseguindo, tô conseguindo agora. E aí, Lózinha? É tudo... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É as peixas, né? Aqui é um gato e um cachorro. E aqui, olha. Ela fica baba. Baba, chora e... Xixi. E aí? Pronto, agora eu só abri. Então vamos lá. O que era essa bola? A bola dela é amarela? Pessoal, a minha bola é amarela. Tem esse cintinho aqui, só abriu. Agora eu só abri, né? Força, meu amor. Não consigo. Força, meu amorzinho. Deixa a mamãe abrir. Abre o ponto show. Aqui a bolinha da Elisa. Pra ver as surpresas. Ai! Espera aí. Cadê, Sarah, tua? Ah, é fácil, mas pra ela... Pessoal, foi... Nossa, é linda, mãe. A cor da capa é da minha mãe. É linda, Sarah. Ela pode botar a mão, assim. E o pezinho. É linda. Gostei também. Vamos me mostrar. Então bora lá. Agora eu vou tirar só esse. Ai, tem uma surpresa. Olha que surpresa. Mãe, você não pode mexer, tá? Tá. Tem uma surpresa. Primeiro, a gente vai mostrar isso. Depois a gente abre a surpresinha. Tem muita surpresa. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser... Essa daqui, olha. Qual? Essa? De óculos? É. Olha, gente, que veio! Tem que abrir a surpresa e pegar e ele rasta. Agora eu vou fechar, né? E colocar isso. Mãe, quando que fecha isso? Mãe, não para. Agora não vai terminar tudo. Ou você já para, tá? Tá. Pronto. Sai, cachorro. Não pode pegar. Nossa. Mais gosto. Agora a gente vai abrir... Esse? Não. Qual? Esse. Já, LOL? Já vai mostrar. Ah, não é LOL. Não é LOL. Mostra esse pequenininho. Primeiro eu vou abrir. Vamos abrir esse. Depois a gente abre. Pra arrastar, né? Pra arrastar. Tira o pente. Peraí, mãe. Deixa... Vê um pentinho aí, mãe. Olha a mamadeira! A mamadeira. Olha que bonitinha. Pode abrir uma surpresa? Ah, não! Não, deixa eu ter lá, Sarah. Sai. Vai pro teu pai tirar, tá? Mas vai saber, não tirou. É com força. Pega uma colher e tira. Essa surpresa é minha. Essa que eu comprei. Abre aqui. Essa surpresa. Vou começar já com essa. Eu acho que é macaco ou marrote, né? Ai. Mãe, deixa eu abrir agora. Pessoal, vamos lá abrir. Olha a Nátia como é ela, né, mãe? Tu tava com saudade, meu amor? E aí, mãe? O que que será? Tem nota aqui? Tem, meu amor. E aí, papai tá cantando. Não, não. Pega, pega, Nátia, pegou. Você que é, mãe? Tira. Olha. Tira a minha bolsa. Sai. Sai. Cadê, mãe? É isso aqui? Deixa eu abrir agora. Afasta, senão o Nátia pega. Eu acho que é esse. Ai, não, meu amor. Ah, não. Não. Meu Deus, como é que isso é? Você abriu. Cadê a parte? Ah, bem. Cadê a parte aberta? Ai. Ah, tá. Pessoal. Não, meu amor. E aí, o que que será? Isso aí, hein? É o quê? É o ocus? Cadê? Não pode pegar a minha surpresa. Amor. Ai, Elosa, será que vai ser aquela mesmo? Que você falou? Lembra? Aqui, Marquinhos. Pronto. Agora vamos abrir esse daqui. Tá, vamos abrir esse aqui. Olha a Nátia pra não pegar. É o meu, Marquinhos. Toma. Pessoal, eu acho que eu vou ter esse limpinho. A pá. Pronto. Só isso. Agora a gente vai abrir isso. Quer logo? Sim. Não, isso daqui. Abre. Isso aqui é o quê, gente? Ainda tem isso. Eu não tenho a pá, né? Então é pra fazer assim, ó. Ah, aqui tem areia? Então é areia. Meu Deus do céu. Vai, mãe. Deixa eu abrir. Abre. Por favor, por favor. Pessoal, eu não posso fazer no sofá. Deixa eu abrir lá tudo. Tem que ser na mesa. Vamos lá. Tá conseguindo isso aí? Cadê? Ah, a gente não abriu isso. Tem que abrir isso? É. Meu Deus, o que é isso? Ó, cachorro já que me tá parando. Ô, Nátia. Onde? Ah, agora achei, ó. Tem areinha. Ah, tá. Achou? Tem areinha rosa. É. Rosa, agora vamos lá. E aí, mãe? Não, areia tem que procurar uma surpresa. E é? É. Deixa eu tirar essa casa. Vai, mãe. O que é isso? Ah, tô vendo uma coisa. E aí? Tem que achar o que aí? Uma coisa, mãe. Uma coisa que tem que achar. Não consigo. Peraí que eu vou ajudar ela, pessoal. Pessoal, deixa eu andar rápido. É o que isso? Ah, pra você saber. Isso é o quê? Um pente? Ah, não. Um asinho. Uma asinha? Sim. Qual será? Não, não é. Eu não mostrei. É, cadê? Cadê, mãe? Cadê aquele negócio? Oxê. Vamos tirar ela ou ela? Não. Gente, aqui era eu. Agora a gente vai fechar. Vamos lá agora. Mas agora... Essa já foi. Não é mesmo. Essa é uma babia. Vai, mãe. Agora a gente não vai abrir separado com a LOL. Se por aí. Será que vai ser nossa LOL, hein? Qual será? Agora aqui é a LOL da Iloal. Vamos abrir? Bora. Deixa eu abrir agora. Qual será? Qual será? Eu não sei. Cadê? Ah, a LOL acertou. Não foi ela? Tudo isso que queria. Essa, não foi? Agora a gente não vai colocar uma roupa. Oi, gente. Olha, qual foi a LOLzinha da LOL. Lembra que ela mostrou que queria essa daqui? Que seria essa? Cadê a roupa? Cadê o óculos? Cadê a roupa? Vou ajeitar aqui ela e mostro pra vocês. E agora a mamãe já montou. Foi. Vamos mostrar. Pode virar uma roupa só. Calma aí, mãe. Olha, qual foi a LOLzinha dela. Calma lá, né? Deixa eu ver com essa lavadeira. Tem mais um pouquinho. Então foi isso, pessoal. Pessoal, se a gente colocar água... Se a gente colocar água aqui, né? Eu vou misturar e eu cuspir, né? É? Não, cara. Deixa eu ver com essa. Então, pessoal, esse foi um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá certo? Um beijo pra cada um de vocês. E Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei como é gratuito.